She's at the end, she's at the end, she's at the end, she's at the end Isto são vidas cruzadas, vidas usadas, vidas perturbadas Sim, são vidas abusadas, são vidas mudadas, vidas mudadas São vidas conferidas, possíveis serem curadas São esquinas com vidas perdidas, nas avenidas, com caras confusas Pensando nas suas vidas, nas suas bitches, nos seus niggas E nos polícias que não prendem as famílias ricas Não acreditas? Houve as bebidas, umas sem alma completamente destruídas Filhos das ruas, das cinco caparicas, zona má, pessoa, BCR, bela vista Liricista, meu espírito quer conquista, rap, artigista, quer que o mundo assista A life do nosso Southside, com fé no nosso pai Que está no nosso sky, mesmo quando a noite cai E tu sas red eye, com o olho bem vermelho, 100% red line Vendo paises, mangas com pipes, niggas com nives E amigas da white, vidas da night Conhece a minha street, podes andar de bike Podem te deixar estendido São vidas cruzadas, vidas usadas Vidas perturbadas, sim, são vidas abusadas São vidas mudadas, vidas mudadas São vidas conferidas, possíveis de serem curadas São vidas cruzadas, vidas usadas Vidas perturbadas, sim, são vidas abusadas São vidas mudadas, vidas mudadas São vidas conferidas, possíveis de serem curadas São vidas cruzadas